A companhia Kesshavar, o primeiro-ministro Karela Sanagoszman, ato reativa de investimento pecuário e a Lekisa. Investimento na empresa Kesshavar Kretimor, Haluyamaubara, no Loesne, Macaqueia Canimar, no Ikan, durante a tinta-toulo-ona, Mabeto e a tinta-touro-no-no-resintoulo, Ministério da Agricultura, Pecuária e na Pesca, para a companhia referem o investimento. Também na companhia Kesshavar Kretimor, o primeiro-ministro Karela Sanagoszman, ato reativa de investimento nebenehalo Ia Lekisa, tamo antesne nepreveu osam milhão nida resim, ou dehalo investimento haki a Canimar no Ikan, Nihia, a de referem. E dan investimento, e dan investor. How procedure, how request to Mabot, is absinism, Prime Minister of Temul Este, we had a protection, how procedure protection, how investor. Como posso responder meu parceiro? 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 Amém.